O Céu Cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar no fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe jaz Som sobre som Bem mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir por onde Ninguém for Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir Escondendo e olhar Perdi não mais Que permitir Jogos de azar Um pau no lunar, sombras no porão E um show vulgar todo verão Fugir meu bem pra ser feliz Só no Polo Sul não vou mudar do meu país Nem vestir azul, faça o sinal Cante uma canção Sentimental, em qualquer tom Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais E até que um dia chegue enfim Em que o sol derreta a cera até o fim Do alto coração Do alto coração Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Do alto coração Do alto coração Música Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mar Amar no fim Simplesmente sol Rock do mar